Tá ligado? Então tamo junto aí nesse call aqui Quem quiser participar aí As mina também quiser participar Quiser colar, tá ligado? Os mano aí Se tiver, a galera que quiser Participar nessa batalha valendo duas horas No estúdio ao vapor, tá ligado? A batalha vai ser do conhecimento Tá ligado? Como é que vai funcionar essa batalha? Cada MC vai ter 30 segundos pra rimar falando de um tema Vai ser proposto um tema aqui, tá ligado? E a plateia E as mina aqui do Las Vulvas E nós aqui, os MCs E as MCs também presentes na casa Vamos estar editando E apoiando aí nesse call Pra galera desenvolver Então 30 segundos de rima Falando em cima de um tema Que vai ser a galera que vai propor Não é aquela batalha ofensiva De um atacar o outro, tá ligado? Batalha do conhecimento Então vai rolar hoje aqui Então estão todos os convidados aí Os manas, as mina Que faz uma rima e quem quiser participar aí Valendo duas horas no estúdio ao vapor Master Dream Pensei que eu queria falar aqui de novo O Will já falou aqui mais ou menos Vai ser premiada essa batalha aí Quem quiser participar Vai ter duas horas no estúdio ao vapor O estúdio bala que tá rolando aqui na cidade Que eu gravei pelos meus manos Tem altos trabalhos fodas Que tão sendo feitos lá E o segundo lugar vai levar uma camisinha tirada do estúdio também O galera que tá aí já Já vai pensando na batalha Vem se inscrever aqui que é tudo nosso Já tu viu É isso aí a programação Segue então com o DJ Yank Na sequência aí Tem mais som Tem mais atração aí Deixa eu dar uma colada aqui Pra já dizer pra vocês Na sequência então O próximo é o Mano Natan Aí vai tá fazendo um som aqui Botando um som aí pra galera Mas por enquanto a gente continua com o DJ Yank Mais ou menos assim ó É lá que moram, meus irmãos e meus amigos Porque ele teria alegria É isso aí